Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? E hoje vou estar gravando um vídeo que eu gosto muito, sendo que não é sempre que eu consigo trazer aqui para o meu canal porque demora um tempinho, né, para juntar as coisas. Vamos ver se vocês já adivinharam qual vídeo que é. E sim, gente, é um vídeo de acabados do mês. Eu juntei bastante coisa dessa vez, tem várias coisas aqui interessantes para me mostrar, para falar se eu gostei, se eu vou comprar de novo ou se eu não vou comprar. E é isso, então deixe bastante like, se inscreva aqui também se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações. E bora para o vídeo! E bora começar com esses produtinhos aqui que são dois sabonetes líquidos. E esse, né, gente, está na cara que eu gosto, porque eu estou com duas embalagens aqui na minha mão. Que é esse da Monange de frutas vermelhas. Quem nunca usou, gente, que eu acho meio difícil, só comprem que vocês vão amar. Estou gostando muito de usar esse sabonete porque tem um cheirinho bem docinho, sabe? E bem suave e fica no corpo. Inclusive, também gosto de outros da Monange, que é o Detox e um outro, que é o de lavanda. O outro rosinha não testei ainda, mas quero comprar para testar. E esse sabonete que eu mostrei para vocês da Monange, eu estou sempre comprando. E agora vamos para o próximo, que é um sabonete íntimo, que é esse daqui da Nivea. Comprei ele para testar e confesso que eu gostei muito. Ele é um sabonete suave. Quase eu não consigo sentir o cheirinho dele para vocês verem como que é. E, tipo assim, ele é um sabonete transparente. Eu já usei um da Nivea, que era da tampinha verde. Não gostei muito. Aí eu fiquei com um pouco de receio de comprar esse. Mas comprei, né, porque é bom você ficar variando os seus produtos. E recomendo para vocês, para quem está procurando aí, um sabonete íntimo. Da Nivea, aqui também, eu tenho um sabonete normal, que é esse aqui da Embalagem Azul. Gente, esse cheirinho é maravilhoso. A minha avó usa esse hidratante. E, nossa senhora, quando eu senti o cheirinho desse sabonete, eu falei, minha avó, eu tenho que comprar. Não sei como que eu não uso o hidratante desse daqui. E, para quem gosta, gente, o cheirinho é o mesmo. Gostei muito. Ele é um sabonete bem hidratante. E deixa a pele muito macia também. E é a primeira vez que eu compro ele. E eu quero comprar de novo. E eu vi que tem um refil dele. Esse produto aqui demorou uma eternidade para acabar. Também porque eu comprei dessa Embalagem de Pote. E não é sempre que eu usava. Que é esse esfoliante corporal aqui da Labotrate. E aí, Thayane, você gostou? Cara, eu amei porque você consegue sentir mesmo que eu escolhia muito bem o corpo. Gente, nota 10 de verdade. Eu lembro que esse esfoliante aqui ficou uma febre do nada na internet, né? Aí eu caçava em tudo que é lugar e não encontrava. E quando eu achei, eu fiquei muito feliz. Inclusive, até compartilhei com vocês em algum vlog aqui do meu canal. E eu decidi comprar esse de pêssego. E ele tem um cheiro bem forte mesmo de pêssego para quem gosta. E eu acho que eu compraria ele de novo. Tipo assim, desse cheirinho de pêssego. Também tem de outros cheiros, né? De morango. Enfim. E acabou, gente. Não tem mais nenhuma gota. Olha só. Sendo que eu vi também que tem outros agora da Labotrate. Que eles lançaram há pouco tempo aí. Aí eu quero comprar para testar também. Gente, eu acho que o que mais vai ter aqui nesse vídeo é sabonete lindo. Porque, meu Deus do céu, eu estou comprando muito ultimamente. E eu tenho esse aqui também para mostrar para vocês que acabou. Que é Essensos do Brasil. Ele é da Lux. Ele é de lavanda. E aí, você gostou? Vamos lá. Eu usei esse sabonete na casa da minha irmã. Sendo que ele era todo coloridinho, sabe? Aí quando eu fui comprar, não tinha. Aí eu trouxe esse aqui. Porque eu também gosto de sabonete de lavanda. E eu gostei muito. Então eu indico para vocês. Inclusive, o outro que eu usei, ele era laranja. E eu vou ver se eu consigo aqui pesquisar. Para deixar aqui para vocês verem qual que eu estou falando. E também ele é muito bom. Um cheirinho maravilhoso. E, né? Quando eu for comprar de novo. Ou compro daquele que eu usei da minha irmã. Ou compro esse aqui de novo. Para finalizar esse negócio de sabonete líquido. Porque acabou, graças a Deus. Eu tenho um refil aqui para mostrar para vocês também. Que é da Dove. Que eu guardei. Que ele é esse anti-estresse. Confesso que isso aqui foi meio que market, né, gente? Porque eu falei assim. Anti-estresse. Vou comprar, né? Para me usar de novo. Para ver se eu fico mais calma. E consigo dormir tranquila. Gente, é igual os outros. Da Dove que eu uso. Sinceramente. Sendo que esse daqui, ele é transparente. E ele quase não tem cheirinho também. Aí eu usei, ó. Não tem mais nenhuma gota. Mas da Dove, confesso que eu prefiro aquele de coco. Que eu sempre estou indicando aqui para vocês. Porque, nossa senhora. O cheiro é maravilhoso. E agora eu vou mostrar para vocês uns produtinhos que eu tenho aqui. Que são bem interessantes. Que acabaram por aqui. Vou começar por esse que eu não gostei muito. Que ele é um hidratante. Que é esse daqui da O Boticário. Dessa linha Nativa Spa. Ele é de ameixa negra. E o porquê que eu não gostei? Vamos lá. Como vocês podem ver. Ele é em gel. Ele não é em creme. O bom é que quando você aplica na sua pele. Ele seca bem rápido. Não demora para secar. Sendo que eu não gostei. Porque eu sinto que... Senti, né? Que ele não hidratava muito o meu corpo. E tudo mais. E meio que ele ficava duro, sabe? Às vezes aí tinha que... Gente... Quase que eu embrii sabonete. Voltando aqui. Sabonete hidratante. Aí, né? Quando eu ia usar, eu tinha que sacudir, assim, entendeu? Para ele ficar uniforme, sabe? Vocês entenderam, né? Para eu conseguir usar. Então, gente, não compraria de novo. Prefiro mesmo em creme, sabe? Porque eu sinto que data e tudo mais. Então, eu sei que eu acho que nem tão cedo. Já esse hidratante aqui que eu tenho da O Boticário. Nossa Senhora! Indico para vocês. Porque ele é maravilhoso. Eu usei até acabar. Não tem nem mais uma gota. Ele é essa linha Bendito Cacto, gente. O cheiro dele. E eu não sei nem explicar para vocês de tão bom que é. Eu tenho o Body Splash. E também... Nossa, o cheiro é maravilhoso. É igualzinho, sabe? Ele é uma loção desodorante hidratante. Ele tem um cheiro bem refrescante, sabe? Ele é verdinho, assim, ó. Ai, meu Deus. Acabou. Que tristeza. Que tristeza. De hidratante também tem um outro aqui da O Boticário. Estou falando para vocês. O Boticário me nota, me patrocina. Porque, gente, eu sempre estou indicando aqui os produtos deles para vocês. E quando eu vou no shopping, né? Eu entro na loja, gravo as novidades para vocês, né? Mostro os perfumes, hidratantes. Tudo que tem por lá. Vocês sabem, né? Ó, esse aqui... Ele é de leite e mel. Já contei a história desse hidratante aqui para vocês mil vezes aqui no meu canal, né? Eu comecei a usar, né? Porque o meu pai usava muito. E, tipo assim, eu julgava ele leite e mel, pai. Meu Deus do céu. Aí, quando eu usei, eu gostei, gente. Ele tem um cheirinho bem suave, assim, bem gostosinho. Cheirinho de bebê, sabe? Mais ou menos. E eu gosto de passar, assim, quando a minha pele está muito ressecada e tudo mais. Porque ele hidrata, hidrata mesmo. Então, sempre estou indicando para vocês. Ele acabou. Meu pai já tem outro ali. Vou pegar para mim. Isso aqui demora também para caramba para acabar. Que é um óleo corporal. Que é esse daqui da Paixão. Irresistível. Esse é o Flor Delis. Eu uso óleo, assim, para aplicar antes de eu descolore meus pelinhos. Porque ajuda a não pinicar muito. Então, esse aqui acabou. Tem até outro ali. Só vou comprar novamente quando acabar. O outro é até aquele da Tentadora, sabe? Mas esse aqui é cheirosinho também. Óleo, eu não ligo, tipo assim, de ficar comprando o mesmo. Não, gosto de comprar um diferente para não testar. Inclusive, também já usei o Diamantos. Perfeito. Desodorante. Eu tenho esse rolão aqui da Giovanna Baby. Dessa embalagem azul. Ele tem muito cheirinho de bebê. Gosto muito. Eu vi uma blogueira comentando que os desodorantes dessa marca deixam meio que a axila escura. Gente, eu usei ele, tipo assim, direto, sabe? Até acabar. Que eu usei todos os dias. E não aconteceu isso comigo. Não notei isso. Então, eu vou comprar de novo. Tem gente também que fala que ele não segura, sabe? Mas comigo segurou numa boa. E eu gostei dele. Agora eu quero comprar o rosinha também. Tem o rosinha dele também, né? Não sei se o cheiro é tão bom quanto esse. Desodorante. Eu tenho esse aerosol aqui também. Da Ricksona. Esse é o sem perfume. Gente, eu sou uma pessoa muito aleatória. No mesmo tempo que eu gosto de algo que tem cheiro, eu também não gosto das coisas que tem cheiro. Vocês entendem? Às vezes, tipo assim, eu quero usar uma coisa neutra. Aí eu comprei esse, né? Porque todos os desodorantes que eu uso, que eu tenho, tem cheirinho. Aí eu comprei esse. Sendo que não funcionou comigo. Gente, eu fiquei fedida. Vocês têm noção? Eu fiquei fedendo. Não segurou. Não sei porquê. A minha irmã também usou, gente. E ela, tipo assim, falou a mesma coisa que foi pra ela, sabe? Não sei porquê. Mas os outros da Ricksona, que eu sempre tô indicando aqui pra vocês. Nossa, eu amo. Porque segura, sabe? Produtinhos de cabelo não poderia faltar aqui nesse vídeo. E bora lá. Vou começar com esse creme de pentear. Que eu não tenho nem muito o que falar. Porque quem usou ele mais foi a minha mãe, sabe? Que ele é da Keraforme. Ele é um creme multifuncional. Você consegue usar ele como creme de pentear e creme de tratamento. Porque ele é dois em um. Ele tem manga, morango e melancia. O cheiro dele é bom. Sendo que ele é um creme não muito encorpado. Ele é meio líquido, sabe? Não é um creme muito denso. E eu, Thayane, prefiro cremes denso, sabe? Que eu acho que ele estimou mais definido, mais bonito e tudo mais. Aqui eu tenho esse creme aqui também, ó. Da Salon Line. Dessa linha Hidra Nutrição Intensa. Ele é um creme 3 em 1. Ele é de óleo de coco. Pra quem gosta de óleo de coco. Porque, gente, eu amo. Meu cabelo ama óleo de coco. Sempre que eu passo um produtinho que tem esse óleo, meu cabelo fica assim. Com brilho. Surreal. E ele, né? É para cabelos cacheados e crespos. Eita, que passarinho aqui, ó. Mizu. O que eu achei interessante nele é que você consegue usar ele como pré-pull. Olha só que legal. E como máscara de tratamento também. Se você quiser. E é claro, né? Que é o principal. Como creme de pentear. Eu usei ele como pré-pull e creme de pentear. Amei usar ele como pré-pull. Então, gente. Eu acho que eu vou comprar de novo para eu usar como pré-pull, sabe? Agora, como creme de pentear, para finalizar o cabelo. Não sei se eu gostei tão. Aqui também eu tenho um kit de shampoo e condicionador para mostrar para vocês, porque aqui acaba muito rápido. Que é esse daqui da Eudora. Que chique, minha gente. E essa linha Glow Expert. 72 horas de brilho espelhado e efeito disciplinante. Gente. Perfeito. Vamos lá. As considerações. Comprei, né? Pela primeira vez essa linha para testar. Gostei. Deixa realmente um brilho muito bonito no seu cabelo. O condicionador parece até uma máscara de tratamento. Imagine a máscara dessa linha também, né? O que não faz no cabelo. Desmaia o seu cabelo. Deixa ele muito macio. Parece mesmo máscara, sabe? E o shampoo limpa muito bem o couro cabeludo. Faz bastante espuma. E essa linha tem um cheiro muito bom também. Comprei um outro da Eudora para testar. Testei, inclusive. Gostei também. Então, já sabemos, né? Que isso aqui, a gente está falando de qualidade, né? As pessoas falam mais daquela outra linha, né? Que é a Nutri Rosé. Mas essa aqui também merece um reconhecimento. Porque ela é muito boa. Esse produtinho aqui acabou rápido demais para o meu gosto. Embora eu não ficar usando sempre. Mas eu acho que acabou assim muito rápido, gente. Que é, né? O acidificante. Que é um acidificante da Lola. Esse aqui é o Densidade. Já expliquei aqui milhares de vezes no meu canal como que usa. Quais são os benefícios e tudo mais. Acabou. Só tem um pouquinho aqui, ó. Dá para usar mais uma vez. Bom, a minha irmã, né? Porque eu vou galerizo. Não chupa tanto produto. Mas eu quero investir em um outro de outra marca. Inclusive, vou comprar e vou gravar para vocês. Para ver se ele é bom também. Mas esse eu gostei, gente. Muito bom. Vi resultado, sim, no meu cabelo. E muita gente usa ele. Sendo que as pessoas ficam assim. Nossa, ele é tão pequenininho, né? E é tão caro. Esse produtinho aqui que eu vou mostrar para vocês é em Bishnaga. Ele é da Kiera Form. E eu gosto muito dessa marca. Porque tem vários produtinhos interessantes. Inclusive, né? O creme de pentear que eu uso é dessa marca. Isso daqui é uma máscara de tratamento em Bishnaga. Cachos definidos. Esse produto é uma recarga ultra ativa. Eu comprei para mim usar, né? Depois que eu tirasse as tranças. E usei, gostei. Vi resultado, sim. Deixou meu cabelo bem bonito. Com brilho macio. É hidratado. Ele é fonte de proteína. Fonte de hidratação. E ação fortificante. Ele também tem proteção térmica. E eu paguei R$10,00 nisso aqui, gente. É bom ter essas coisinhas em casa. Porque quando você quer passar algo diferente no seu cabelo. Sempre gosta de comprar e ter. Hoje não tive tantos produtinhos de rosto para mostrar para vocês. Mas tem esse daqui que é uma água micelada. Essa marca número 21. Comprei para testar. Ela serve para face, lábios e olhos. 5 em 1. Limpa, demaquila, suaviza, reequilibra e purifica a pele. Ideal para todos os tipos de pele. Fórmula não oleosa. E eu paguei baratinho. Paguei R$20,00 ou até menos. Faz tempo que eu comprei. Então não lembro muito bem. Gostei, gente. Sendo que eu tenho a minha favorita, né? Que inclusive vou indicar aqui que é da L'Oreal. Daquela embalagem rosinha. Mas não vou desmerecer ela. Ela é muito boa. Para quem gosta de produtinhos baratinhos, ó. Indico para vocês. E esse foi o último produtinho que eu tinha aqui para mostrar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então deixa bastante like. Se inscreva também se você não é inscrito. E ativa o sininho das notificações. Agora só Deus sabe, né? Quando eu vou gravar esse vídeo aqui de novo para o meu canal. Porque requer um pouco de tempo para juntar isso aqui, gente. Demora, viu? Mas é isso, ó. Um beijão. Deixa aqui nos comentários se você usa algum produto aqui que eu mostrei para vocês. Que eu aposto que sim. E deixem aqui nos comentários algum produtinho que vocês queiram me indicar. Porque, gente, como eu indico, eu gosto também de receber indicações. E, ó. Um beijão. Até o próximo. Tchau, tchau.